Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Oi, meus amores, eu tô aqui na produção, olha, de pulseiras com essas letrinhas aqui, com essas iniciais e eu tô fazendo elas agora assim, ó, coloridas e eu vou explicar um pouquinho pra vocês porque que eu tô fazendo assim coloridas Bom, em primeiro lugar é pra aproveitar as sobras de pérola que fica, tá? Eu tô com um pouquinho a pérola, olha só e se eu for montar de uma cor só, não vai dar pra produzir tantas pulseiras, né? Mas se eu misturar, vai dar pra produzir bastante e fica linda, gente, olha só que gracinha Eu tenho outras cores ali lisas, essas aqui, ó Elas são um pouquinho diferentes, aí eu tenho uma quantidade maior Então eu tô montando da seguinte forma, uma colorida com duas cores lisas, tá? E essas letrinhas lindas é lá da Ana, da Aplix da Duda, tá? Eu vou deixar aí na descrição o contato dela, pra quem quiser tá adquirindo São letrinhas em acrílico, olha Ela tem todo o alfabeto e tem várias cores diferentes E é super fácil de aplicar Então vamos lá pra produção É... eu uso esse fio aqui, olha, 07, 07, 08 São numeração boas, tá? Pra gente usar Esse fio aqui é o fio de silicone, que estica E essas pérolas aqui que eu tô usando é a número 8 Eu vou tá colocando, olha Uma cor de cada E eu vou colocar 22 bolinhas É o tamanho padrão que eu faço aqui Ó, vai ser assim, olha Uma de cada, tá? Coloquei azul, rosa, amarelo, lilás e a perolada, tá? Ou marfim E agora a gente volta de novo, ó, do começo Azul, rosa, amarelo, lilás E essa perolada aqui, ou marfim, tá? Pode ser branca também E aí a gente repete, olha É muito legal, tá? Essa produção de pulseira É, quem tem Eu sempre falo aqui o seguinte Quem tem filha adolescente Quem tem filha, assim, já grandinha E quiser colocar pra ajudar Coloca, porque É algo super prazeroso de fazer E tá bem na moda, viu? Tem muita criança também que tá fazendo Pra uso próprio Então aqui, olha A gente tá na 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 21 22 Eu já vou amarrar essa daqui Porque aí, gente Vocês não precisam ver o vídeo até o final E assim É a mesma coisa, tá? Do início ao fim Eu vou dar pausa aqui rapidinho Só dei pausa aqui Porque tava passando aquele Segurança que passa na rua E faz um barulho Ó, gente Eu vou fazer aqui, ó Um nozinho Aperto bem Dois nozinhas Aperto bem E três nozinhas, tá? Se o seu fio de silicone For muito grande Não vai dar pra ser Três nozinhas Vai ter que ser só dois For muito grossinho, tá? Aqui a gente puxa Pra esconder o nozinho Dentro da bolinha Se ficar saindo assim, ó Calma aí Deixa eu ver se foca Ó Vocês estão vendo que tá saindo a pontinha Da linha? A gente vem aqui e corta Pra ela não ficar aparecendo, tá? Pronto Agora eu vou colocar aqui uma letra Pra colocar a letra A gente precisa dessas argolinhas aqui, olha Eu tenho elas douradas E tenho elas aqui, ó Prateada Tá? Eu vou tá usando as douradas Porque ela eu consigo abrir com a mão Tá? Eu tô sem alicate E aí, ó Essa daqui Ela é bem molinha Eu consigo abrir com a mão, ó Força aqui um pouquinho Ela abre A gente vem aqui, ó Passa aqui por dentro E antes de fechar Eu vou colocar na pulseira Eu tô fazendo assim Porque essa argolinha é grande Se eu fosse usar a argolinha prata Eu iria colocar a argolinha aqui Junto com as pérolas, tá? Na hora que a gente tá passando na agulha Coloco aqui, olha E fecho Dá um pouquinho de trabalho O ideal é a gente ter um alicate Ó Fechou, tá vendo? Ó Tá vendo que tá fechadinha? E assim fica a nossa pulseira, olha Esse meu Essa minha letrinha Como ela é de acrílica Ela tem uma peliculazinha aqui, ó A gente vem e remove aqui Ela vem com essa película dos dois lados É uma película de proteção pra não arranhar Tá certo? Olha só que gracinha que fica, gente E essa pulseira Ela cabe eu vendo a partir de crianças de três anos E até dez anos serve, tá? É muito raro não servir em um braço Muito raro mesmo Geralmente, às vezes, não serve Quando o braço é mais gordinho E aí eu faço a troca, tá, gente? Eu faço uma mais larguinha Mas é muito raro Não caber nos braços das crianças Vou estar produzindo outras Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Algumas que eu já tinha produzido lisa Tá, ó Lisas E aí eu vou fazer a composição assim, ó Uma Uma colorida E duas lisas, olha Assim que eu vou montar os kits Não vai ir com tantos pingentes, tá, gente? Eu vou colocar pingente em duas Porque o que deixa as minhas pulseiras caras São os pingentes Eu não sei vocês aí Não é nem tanto as bolinhas Mas é mais os pingentes Então eu gosto de colocar os pingentes Só em duas, tá? Não coloque em todas, não É isso, meus amores Vou continuar aqui na produção Qualquer dúvida pode deixar nos comentários Vou deixar aí o contato da Ana, tá? Pra quem quiser estar adquirindo Essas letrinhas lindas E é super fácil e simples de fazer Tá vendo? Um beijão pra vocês aí Como eu falei Se ficou alguma dúvida Se quiser saber de alguma coisa Pode comentar aí Que eu respondo vocês, tá bom? Um beijão aí pra todo mundo E tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí